Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o YouTube da Abcasa. Sempre um prazer estar apresentando aqui mais um painel da Abcasa aqui no YouTube. Bom, o tema de hoje é CCX, exportação direta, parcerias e oportunidades. Sempre lembrando a todo mundo que está acompanhando, entrando agora aqui, mandem suas perguntas, participem. É importante ter essa interação com todo o público, com todo mundo que acompanha aqui o canal da Abcasa no YouTube. E até estou muito contente porque o canal atingiu mais de mil inscritos. Então, a força desses painéis, a força dessas transmissões é que estão trazendo mais público para o nosso canal. Então, agradecer a todo mundo que acompanha aqui o nosso trabalho na Abcasa TV. Bom, hoje teremos convidados, temos aqui o Murilo, o Eduardo, a Damares e a Juliana. Vou apresentar todo mundo aos poucos, mas primeiro eu vou passar a palavra ao Eduardo Tuquedo, que é o presidente da Abcasa. Gostaria que ele falasse um pouco para a gente. Eduardo, a palavra está com você. Boa tarde, muito obrigado. Eduardo. Eduardo, o microfone está no mute. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Damares. Boa tarde, Islândia. Boa tarde, Murilo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse encontro, a Abcasa e CCEX, para falarmos de exportação indireta, é muito legal esse trabalho. Para quem não me conhece, sou Eduardo Tuquedo, presidente da Abcasa. A Abcasa hoje tem 631 empresas representando o setor de artigos de casa, decoração, de presentes, festa, Natal, têxtil. Então, assim, nós somos a associação oficial do setor. A Abcasa tem grandes cases de sucesso hoje do trabalho de exportação. É uma honra dividir com vocês aqui, Damares e Murilo, essa conversa e bate-papo aqui sobre exportação indireta. Perfeito. Eduardo, muito obrigado. Uma honra ter você aqui participando do nosso painel. Também queria passar também a palavra à Gislaine Carrillo, ela que está à frente da Abcasa Internacional. Gislaine, queria que você deixasse aqui as suas boas-vindas e sua palavra para todo mundo. Mais uma vez, obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, Eduardo, Damares, Murilo, Fábio. Já desejo as boas-vindas também para aqueles que estão aqui conosco hoje, nesse momento tão importante para a Abcasa com o CCX, que é um trabalho que nós vem fazendo forte fomento para exportação, para ajudar as empresas do setor de casa e decoração e também outros setores que têm potenciais para também ganhar mercados externos. Então, acredito que hoje vai ser informação importantíssima para todos que estão conosco e fiquem à vontade para estar interagindo conosco através aqui do chat, como o Fabinho comentou com a gente, que a gente vai estar interagindo com vocês. Muito obrigado, bem-vindos e aproveitem. Obrigado, Gislaine. Obrigado por estar aqui com a gente também, mais um painel. E agora eu passo a palavra a Damares Eugênia Ávila da Costa, ela é presidente do CCX e diretora da Comercial Exportadora Brasil. Damares, boa tarde e muito obrigado por participar do nosso painel. É um prazer muito grande. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gislaine, Murilo, Eduardo. Eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão participando dessa live. Parabenizar a Abicasa por essa, por essa iniciativa, por todos os webinars, todas as lives que vocês têm feito, eu tenho assistido e acho de extrema importância essa iniciativa. E eu gostaria de apresentar um pouquinho do CCX, do nosso trabalho. O CCX é o Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras, Exportadoras, dos Traders e também das Empresas Prestadoras de Serviço na área do Comércio Internacional. Para agilizar um pouquinho, não vou falar muito, e eu gostaria então de pedir que fosse, que nós passássemos o vídeo do CCX, que ele é autoexplicativo. O mundo é repleto de ofertas e demandas. Tem sempre alguém que pretende comprar ou vender. Exportar ou importar é fazer parte de uma cadeia global de produção. Ampliar o nosso horizonte de possibilidades e participar do que o mundo tem de melhor em tecnologia, inovação, competitividade, sustentabilidade. Exportar e importar abre os olhos para o mundo, produz uma nova cultura, um passo à frente na valorização de um produto e de sua marca. Mais do que uma opção, o comércio internacional é hoje uma estratégia para ir além, muito além, e impõe a tomada de novas decisões. A indústria brasileira de massas e biscoitos quer exportar seus produtos. A rede de lojas de materiais de construção da Califórnia quer importar as portas de madeira do Brasil. A indústria brasileira de embalagens precisa importar máquinas do mercado europeu. A produtora brasileira de desenhos animados quer exportar sua produção para novos públicos. Eles têm um foco naquilo que fazem e sabem aonde querem chegar, mas não conhecem os caminhos do comércio exterior para a expansão dos seus negócios. E precisam do apoio confiável de um parceiro comercial especializado em importação e exportação. Esses parceiros estão no CCX. O CCX é o conselho brasileiro que congrega as comerciais importadoras e exportadoras. E aproxima quem compra e quem vende, quem exporta e quem importa. O CCX também promove ações de importação de produtos e serviços. Está presente nas principais feiras do mundo. Realiza rodadas de negócios e missões comerciais no exterior. E através das empresas comerciais importadoras e exportadoras, auxilia as micro, pequenas e médias empresas brasileiras a ingressar e aumentar a sua presença no mercado internacional. O CCX desenvolve um importante projeto em parceria com a Apex Brasil, que é a agência brasileira oficial para a promoção de exportações e atração de investimentos estrangeiros para o Brasil. Venha fazer parte do CCX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. CCX, o direcionamento estratégico para seus negócios internacionais. Bom, como o próprio vídeo mostra, né, o CCX participa do projeto Brazilian Suppliers, que é com a, que tem o apoio da Apex Brasil e que visa promover o aumento das exportações, especialmente de pequenas e médias empresas, através das empresas comerciais. Então, estamos aqui para, para nos conhecermos mais um pouquinho e ver como podemos crescer juntos. Obrigada. Obrigado, Damaris. Obrigado, muito bacana a apresentação do vídeo. E agora, o Murilo, Murilo César, Murilo, vamos lá, para você não brigar comigo, vou falar seu sobrenome errado. Obrigado, Murilo César, tá certo? Sim, tá, quase, quase. Bom, ele é delegado regional do CCX para o Estado de Alagoas e diretor da Comercial Importadora e Importadora SBB Trading. Bom, Murilo, muito obrigado, é um prazer receber você aqui no nosso painel e eu também gostaria das suas palavras iniciais aqui no nosso painel. Bom, obrigado pela apresentação, boa tarde a todos, a todos que estão presentes aqui com a gente na live, a todos que estão assistindo. Eu sou representante do CCX, como delegado regional aqui no Estado de Alagoas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de a gente poder estar presente. É uma honra a gente poder trazer um pouco do nosso trabalho, principalmente como representante de um Estado do Nordeste. o qual, muitas vezes, é muito carente com relação a questões de comércio exterior. Então, a gente poder trazer esse tipo de iniciativa para cá é muito importante, muito interessante para quaisquer nichos de comércio exterior. E, principalmente, para os que compõem a Abecasa, eu acredito que tudo que a gente vai conversar, tudo que a gente vai trazer de possibilidade para as empresas que querem exportar é de muita valia. E acredito que a gente pode conseguir, juntos, um desenvolvimento constante das atividades exportadoras das empresas da Abecasa. Muito obrigado. Perfeito, Murilo. Muito obrigado. A gente teve um probleminha, mas acredito que nesse final melhorou o som do Murilo. Mas acho que está ok. Aí, qualquer coisa, a gente vai conversando aqui ao longo, mas eu acho que a conexão, nesse final, deu tudo certo. Bom, muito obrigado a todo mundo. A gente vai começar o nosso painel. Sempre lembrando a você que está assistindo a gente aqui no YouTube. Deixe suas perguntas, tire suas dúvidas, participe do painel, porque vai ser muito bacana ter a participação de todos vocês. Bom, eu já vou aqui agora para a primeira pergunta. Eu já vou passar essa primeira pergunta para a Damares. Damares, na sua opinião, qual é a atuação de uma comercial e a importância da parceria entre a comercial e a industrial? O seu áudio está no mute, Damares. A empresa comercial, importadora e exportadora, ou às vezes somente importadora ou exportadora, ela é uma empresa normal, com todas as características de uma empresa normal, porém o seu foco é na promoção e venda no exterior. Tanto na promoção, tanto compra quanto venda, no exterior. Ela é uma facilitadora para a inserção das empresas no comércio internacional, seja na importação ou na exportação. São empresas especializadas, tem know-how, tem conhecimento do mercado internacional, e ela conecta o produtor com o consumidor, tanto de produtos como de serviços. Ela também dá assessoria à indústria e também ao comprador. E é uma empresa que ela, além dela fazer a ponte, não para atravessar, mas para fazer as ligações, ela também visa com que os negócios se realizem de forma vantajosa para todas as partes envolvidas. A outra pergunta que você fez, qual a vantagem? Isso, essa seria a importância da parceria entre a comercial e a indústria. É, normalmente eu vou falar da pequena média indústria, no caso, que tem o desejo de entrar no mercado internacional. Dentro da minha experiência e da minha compreensão, a melhor e a mais fácil e mais rápida maneira dela entrar no mercado internacional seria através de uma parceria com uma empresa comercial exportadora ou uma trading. Isso não significa que somente empresas pequenas se utilizem do trabalho de empresas comerciais ou de trading. Tem também empresas grandes que também se utilizam para expansão de mercado. Então, independente da empresa ser pequena ou grande, ou média, ou até micro, ela pode ser uma importadora ou pode ser uma exportadora. Porém, se ela tiver um parceiro com uma comercial exportadora que já tem experiência, tem conhecimento de mercado, tudo vai acontecer muito mais rápido, com custo muito menor, porque para você ter um departamento de importação e exportação, você tem que ter pessoal capacitado, o pessoal que fale, no mínimo, inglês, para que possa fazer toda a parte comercial de desenvolvimento. Você tem a parte de estudo de mercado, então você teria que ter um funcionário que faça um trabalho, que viaje, que vai fazer pesquisa de mercado. Então, tudo isso é um processo que pode demorar muito. Enquanto, se você já tem, você faz uma boa parceria com uma empresa comercial exportadora, que possa estar afinada com você, que tenha conhecimento de mercado para o seu produto, esse processo é cortado pelo menos em 80%. Então, a inserção da empresa, da pequena empresa, da média, naquele mercado vai ser muito mais rápida. Isso não significa que só uma empresa pequena precise ser utilizada comercial exportadora. Qualquer empresa, tanto para importar, quanto para exportar, ela, se utilizando, tendo essa parceria, ela vai facilitar o seu negócio. Perfeito, Damaris. Murilo, quais as ações da SPB Trading nessa parceria? De que forma a sua comercial ajuda a pequena e média indústria? Bom, como trazido a pauta pela Damaris aí, com total conhecimento de causa, né, a nossa empresa, atuando como uma comercial exportadora, ela meio que faz um link entre as empresas que querem se internacionalizar, exportar os seus produtos. E o trabalho de uma comercial exportadora como a nossa tem o objetivo principal de encurtar as distâncias entre os importadores e as empresas brasileiras. Tem muita empresa brasileira que, em sua grande maioria das vezes, não conhece o próprio potencial dos produtos que manufatura, que produz, que confecciona. E tem muito importador lá fora querendo importar determinado tipo de produto que as empresas brasileiras hoje têm em seu portfólio. Então, o nosso trabalho, além da parte técnica que a Damaris comentou, é também trazer uma possibilidade de fazer com que o exportador brasileiro, ou o potencial exportador, tenha um pouco da consciência também de que, por muitas vezes, ele está perdendo muitas oportunidades e que poderia estar tratando de forma estratégica o comércio exterior com um aumento de competitividade, um aumento de lucro para a sua empresa. Então, todo o trabalho de internacionalização de uma empresa, a Damaris comentou sobre alguns aspectos técnicos também, é necessário que o intermediador, que o negociador fale outras línguas. Então, você, por muitas das vezes, vai necessitar que o seu produto seja modificado para que entre em determinado mercado importador. E não é porque, por exemplo, eu tenho uma embalagem em inglês que eu consigo exportar para todos os países que falem inglês, eu preciso me adequar à legislação específica do país que vai ser um potencial importador. Há muitos detalhes que têm que ser trabalhados, por exemplo, com relação a marketing, marketing, a cultura local, a um estudo de benchmarking, ou seja, faço com que o meu produto esteja apto à exportação, mas, muitas vezes, ele não está sendo concorrente, sendo, estando num preço adequado para determinado mercado. Então, a comercial exportadora, quando ela trabalha com a exportação, ela está responsável por uma internacionalização dessa empresa também. Então, a gente tem que adequar esse produto para que a empresa brasileira tenha êxito. Então, a SBB, assim como todas as comerciais exportadoras e importadoras que fazem parte do CCX, fazem com que as exportações brasileiras, tanto de médias, pequenas ou grandes empresas, seja facilitada. Você trouxe à pauta essa questão de média e pequena empresa. É um trabalho muito importante e interessante que a gente pode fazer com relação a esse tipo de nicho de mercado, porque a gente traz uma diminuição de custos. Então, você não precisa ter um setor de comércio exterior próprio com um analista de comércio exterior ou com uma pessoa que saiba mexer com um agenciamento de carga ou que vá lidar com a legislação estrangeira de determinado país para saber se a mercadoria pode ou não entrar lá. Então, a comercial exportadora age como setor de comércio exterior paralelo dessa empresa e o objetivo é o mesmo da empresa brasileira. Então, todos vão trabalhar de forma convergente para a exportação daquela empresa. Então, além disso, o CCX, assim como ele trabalha com setores privados e públicos, ele faz missões internacionais. As comercial exportadoras, elas fazem feiras internacionais. A gente, geralmente, lida com vários nichos de mercado. Então, isso aumenta muito o networking. A gente tem possibilidade de parcerias entre nós. Então, eu hoje posso ter um importador interessado em decorações de cerâmica ou de artesanato, mas outro possa vir a querer algum móvel personalizado. Então, a gente sempre pode trabalhar nessa sinergia de vontade para exportar os produtos. e é isso um pouco do nosso trabalho. É algo que a gente vinha até conversando um pouquinho antes de começar a live. Com propriedade, a senhora Damares falou, a gente tenta desmistificar um pouco que o comércio exterior é tão complicado. De que o mundo está aberto a mais de 200 oportunidades e que a gente ajuda as empresas a aproveitar esse espaço tão amplo que está aí aberto para a gente. Muito bem. Perfeito, Murilo. Bom, Damares, na sua opinião, quais são os principais mercados internacionais consumidores para o setor de casa e construção? Bom, Fábio, a minha experiência é na construção especificamente com África e Oriente Médio. Tanto a África quanto o Oriente Médio na área da construção são países que demandam bastante, né? E você veja que mesmo diante dessa pandemia nós não paramos de vender. Continuamos tendo demanda. Então, porque são países com grandes necessidades de desenvolvimento ainda. Não o Oriente Médio, não tanto, mas o Oriente Médio também é um hub onde muitas empresas que estão hoje que estão hoje sitiadas em Dubai atendem mercados na África e ali naquela, até mesmo naquela região. Então, na minha área de construção, eu vejo África e Oriente Médio até pela lógica, né? Com população crescente, indústria, o parque industrial é bastante limitado. Então, eles acabam importando, tendo necessidade de importar muito mais. porém, eu entendo que, dependendo da área, gente, tem muitas possibilidades, não tem um mercado, assim, que você vai dizer este é o melhor, que vai depender do nicho. Por exemplo, eu vejo a Europa, principalmente na área de decoração, um baita mercado, porque o europeu fica muito em casa, até por questões climáticas. ele fica muito em casa. E quem teve a oportunidade de visitar casas na Europa, no Canadá, e mesmo nas regiões mais frias dos Estados Unidos, vai perceber que as casas são muito, muito bem elaboradinhas na parte de decoração. Então, existe uma demanda bastante grande. Na construção, o Brasil, ele é forte em alguns nichos, onde tem bastante demanda. Tem muita competição também, mas o Brasil é forte em muitas áreas específicas, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, no caso da madeira, por exemplo. São materiais que não param de você ter demanda. Então, eu acho, assim, pela minha experiência, que eu não conheço muito do mundo, mas a casa e construção, você sempre tem oportunidades em diversos mercados. Vai depender do parque industrial local do país, como eu disse, na África, o parque industrial é muito limitado, eles dependem muito da importação, dependem de tudo, porque eles, praticamente, eles não têm nada. Então, abre muita oportunidade para nós aqui do Brasil, por exemplo, na África Ocidental, África inteira. África do Sul é um forte concorrente, e mesmo assim, ela também é uma grande importadora de produtos do Brasil. E, como eu disse, na área da decoração, eu vejo infinitas possibilidades. Na área de casa, construção, a parte que eu digo de decoração, eu vejo infinitas possibilidades sem te dizer quais seriam os principais mercados. Sabe? Eu não vejo um principal mercado para a construção, eu vejo para determinados produtos, sim, exige, existe um mercado principal, mas, no caso da, mas eu acho que, eu não saberia te dizer qual o mercado principal para a construção. Sabe? Determinar, dizer qual seria o melhor. Neste momento. Perfeito, Damares. Também queria a opinião do Murilo sobre esse assunto. Na sua opinião, Murilo, quais são os principais mercados internacionais consumidores para o setor de casa e construção? Bom, eu tenho que concordar com a Damares também com relação à concepção de que a gente não tem um mercado em específico, porque eu acho que a diversidade da nossa indústria nacional por si só reflete a quantidade de mercados que a gente pode explorar. Então, isso, obviamente, é um ponto positivo. A gente, por exemplo, na indústria de cerâmica, a gente tem um segundo maior produtor do mundo. Indústria de mármore, e, se eu não me engano, a gente tem a marmoria, a variedade, em termos de variedade, somos os maiores produtores do mundo. Então, mesmo em países que são exportadores como a gente, muitas vezes são importadores dos nossos produtos. A gente chega com muita qualidade nos produtos que a gente dispõe ao mercado externo. com muito valor agregado. Então, vai depender muito do nicho de mercado a ser explorado. Para móveis, por exemplo, decorações. Nós temos aí a China como um grande concorrente, mas eles entram com o valor agregado baixo e produtos de baixo valor também. Então, em mercados desenvolvidos, como a Europa, os Estados Unidos, Canadá, onde o consumidor final se está preocupado com a qualidade do produto, a gente entra com mais facilidade. A gente tem muitos produtos, por exemplo, eu vou falar do fato de que a nossa variedade cultural, a gente tem o Sul, um país, um país, um Norte, um país, um Nordeste, outro, um Sudeste. O artesanato se reflete muito nisso também. Então, determinado país europeu gosta do artesanato fabricado, produzido, em Pernambuco, Alagoas, ou seja, em Egipto, onde a gente tem um artesanato muito rico. Ou então, eles se interessam pela indústria cerâmica do Sul e Sudeste. Em termos, assim, mais generalistas, a gente tem duas possibilidades na América Central. O Panamá se torna um grande importador, por exemplo, de lojas sanitárias brasileiras. eles têm a sua associação própria, mas, obviamente, tem a ver com produtos componentes da casa em geral. Países sul-americanos, tirando um pouco a lei, a Argentina também trazem boas opções do mercado, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Há um tempo atrás foi feito um estudo de mercado da Apex, onde trouxe possibilidades boas para produtos brasileiros dessa área do mercado indiano. Apesar de eles serem concorrentes nossos, existe uma estratificação muito grande da sociedade, quem é rico é rico e quem é pobre é pobre. Então, assim, o NIPO está interessado em comprar produtos de qualidade que a sua própria indústria interna não fornece. Então, ele está buscando importar. Então, a gente tem esse tipo de qualidade com decoração, cabeçaria, produtos de componente da casa em si. Então, essa pandemia também trouxe, a Gisleine até comentou, impactos que a gente teve anteriormente, a gente trouxe muito essa consciência do próprio dono de casa, de que é melhor adorar o seu espaço. Então, isso não é uma exclusividade de um país ou outro. A gente pode vincular alguns países a uma exportação mais interessante, Alemanha, Alemanha, pode ser um bom mercado externo. os países árabes têm crescido com relação à importação do produto brasileiro na área, mas eu saliento a opinião da Damax também, de forma concreta, a gente não pode cravar em nenhum, sabe, acho que o mundo está aberto a esse tipo de produto, que é amplo demais para a gente conseguir especificar alguns, sabe, e uma outra possibilidade também, que eu havia antes esquecido de falar, as empresas trazerem a sua atenção ao trabalho com comerciais exportadores, porque esses países que são exportadores lá fora podem querer investir nessas empresas aqui no Brasil, né, então a comercial atuando no mercado pode ajudar até investimentos estrangeiros, então, quem é um concorrente pode ser um investidor, né, mais uma possibilidade de a empresa querer trabalhar com comerciais exportadores e facilitar o seu desenvolvimento. Perfeito, Perfeito, Mônio, deu uma pequena falha, mas acho que a gente conseguiu entender aqui direitinho, desculpa, mas é assim mesmo, a conexão vai e volta, mas a gente vai levando o nosso painel. Lembrando a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, deixem suas perguntas, no final da live a gente vai colocar todas as perguntas para a Damaris e para o Murilo responderem, então, fiquem tranquilos, deixem suas perguntas que no final a gente vai colocar para vocês aqui, para a Damaris e para o Murilo responderem as nossas perguntas. Bom, Damaris, você também é presidente do CCX, né, você poderia nos dizer que o CCX eu estou recentemente eleita. noção e fomento de relação entre... Não, é verdade. Quanto tempo, Damaris? Faz pouco tempo. Bom, eu sou praticamente fundadora do CCX, né, desde o CCX ele foi, ele começou em 2016, em 2006, dentro da associação comercial, eu estou com o CCX desde 2008 e fui presidente, fui vice-presidente, fui presidente do conselho e na semana passada eu fui eleita presidente. Então, acabei de chegar. Parabéns, Damaris. Obrigada. E é legal ter a Damaris aqui para falar como o CCX auxilia na aproximação e momento de relação entre comerciais e industriais. O CCX, nós atuamos também, atuamos com o projeto Apex, o projeto PIX, que é um projeto da Apex Brasil, que desenvolve o que capacita pequenas e médias empresas para serem exportadoras. Assim como o PIX, a Abcasa e outras entidades do setor produtivo promovem juntamente com o CCX a aproximação entre as indústrias e as empresas comerciais. Tanto na importação, também na exportação. Por outro lado, nós também temos o nosso site, é o site do CCX, do Brasilian Suppliers, onde muitas empresas, muitas indústrias nos contatam no sentido de procurar, que nos procuram para desenvolver a sua inserção no mercado internacional. Ou elas querem exportar, muitas vezes precisam de exportar, porque muita empresa também que exporta, muita indústria que gostaria de exportar, ela vê que às vezes não consegue porque ela não é competitiva, às vezes ela até tem noção de mercado, mas ela não tem preço, e às vezes um componente do produto que ela, um componente do material que ela produz, ela precisa importar, e isso, se ela importa e exporta, ela pode se utilizar do drawback, o que vai minimizar o custo dela, porque ela vai estar importando um produto mais barato e vai tornar o seu produto de exportação mais competitivo. Então, muitas às vezes nos procuram para auxiliar também nesse sentido. Então, o CCX faz esse encontro da indústria com as comerciais exportadoras, tanto através desse, como eu disse, das empresas dos, desculpa, como a Bicasa, a Bimac, a Bimo, entre outras, entre várias outras, que nascem de peças. Então, nós fazemos uma parceria no sentido de aproximar a indústria com as comerciais exportadoras. e uma coisa que eu não falei, mas eu gostaria de falar, a questão também não é só, não são só as empresas pequenas e médias que às vezes nos procuram no CCX, tem empresas grandes também no sentido de expansão de mercado, porque mesmo que você tenha um departamento de exportação, normalmente as empresas elas focam no mercado principal, ou é nos Estados Unidos, ou é a América do Sul, ou é Europa, ela tem um mercado onde ela vai focar. Para ela atingir um número maior, muitas vezes ela precisaria de ter mais traders, vamos dizer, dentro da sua empresa, o que isso tem um custo muito maior. Então, se ela, se utilizando da comercial exportadora, ela pode expandir a sua área de atuação com um custo muito menor. Então, o nosso trabalho do CCX também é receber essas empresas, essas indústrias desejosas de exportar, ou empresas também desejosas de colocar os seus produtos no Brasil, e nós fazemos a conexão com as nossas comerciais. Então, isso também auxilia para que tanto as empresas que querem ingressar no mercado externo, quanto aquelas que também querem entrar no nosso mercado, e também expande o negócio das nossas comerciais. Perfeito, Damaris. Murilo, você como delegado regional do CCX para o estado de Alagoas, como tem sido sua atuação no fomento das indústrias desse setor na região? Eu havia até salientado essa questão de que muita empresa não sabe o potencial do seu próprio produto do mercado externo e o ponto que pode ter nacional. Isso é um pouco do... Talvez seja o maior problema de muitas das empresas aqui no Nordeste também. Então, em alguns nichos de mercado a gente vem conseguindo juntamente, por exemplo, a gente já fez alguns projetos com o governo de Alagoas com relação ao artesanato daqui do próprio estado. A gente não se limitou somente aqui, a gente junto por coincidência com o pessoal do PX de Aracaju a gente está trabalhando também a questão do artesanato que liga-se ao texto o artesanato não só para decoração. Então, o artesanato é muito legal porque você tem a parte de decoração e tem o artesanato utilizado na indústria texto. Você tem ele como utilidade para o lar também. Então, a gente fez já um trabalho e continua fazendo com Alagoas, Sergipe, a Federação da Casa da Indústria de Fortaleza também em parceria conosco trouxe a possibilidade que a gente trabalhasse com empresas moveleiras do Ceará. O Ceará tem um polo moveleiro muito interessante que fica, já foi pensado na exportação que é muito legal eles são digamos assim próximos ao porto de Bessém então traz uma boa possibilidade já de exportação já é pensado e o nosso trabalho aqui visa adequar essas empresas que querem entrar no mercado externo ajudá-las em todo esse processo a gente fala que pode ser um processo de internacionalização porque não adianta apenas mostrar para eles como é que é a gente tem que principalmente a exportação indireta na qual eles a palavra a frase não seria lavar as mãos mas eles atuam em parceria com a gente para que tudo esteja correto para ser exportado mas a responsabilidade ao final é nossa de ter tudo certo porque a mercadoria praticamente já está nas nossas mãos a gente vai comprar para exportar então se a gente não ajuda que esteja tudo correto na ponta no começo a gente não consegue exportar então a gente vem trabalhando com isso trazendo possibilidade de estudo de benchmarking internacional então a gente trabalha muito com a possibilidade a gente tem muito produto alimentício também que a gente trabalha então por que eu estou ligando uma coisa a outra quando a gente vai para outro país a gente não foca somente no que está numa prateleira de supermercado numa comida a gente vai estudar aquele mercado como um todo então a gente vê que determinado produto é feito melhor no Brasil do que lá então a gente já fica comercial exportadora tem esse tino para negócio que você tem que estar atento às possibilidades eu fui oferecer cachaça brasileira lá mas eu vi um espaço gigante para artigos de decoração XYZ no mercado turco então a gente sempre está atuando de forma a trazer tendência trazer espaço e no Nordeste a gente vem trabalhando nesse sentido a gente já fez algumas parcerias também assim com o pessoal da DEDPER que a gente é desenvolvendo em Pernambuco então é um espaço onde eu vejo que tem muito a crescer por tudo aquilo que é presente já sabe aqui no Nordeste Alagoas também obviamente Perfeito Murilo Bom Damares como criar uma relação sólida e duradoura entre comercial e indústria existe um planejamento estratégico nesse acordo onde vocês afinam as expectativas do cliente e a realidade do mercado Olha quando uma empresa procura uma comercial exportadora para fazer uma parceria porque é uma parceria é como ela procurar qualquer outro prestador de serviço para ela né você quando você contrata alguém para te prestar um serviço sempre o foco seja que esta empresa vai atender as suas necessidades que ela trabalhe atenda as suas expectativas e que haja realmente uma como se diz uma fidelidade nessa parceria de ambos os lados né então eu acho que primeiro a indústria quando ela quando ela contrata o serviço de uma comercial ela tem que entender ou procurar entender que o trabalho daquela comercial está de acordo com a expectativa dela o que que ela espera dessa comercial e a comercial também ser muito clara para a empresa o que ela precisa para poder vender o produto dela porque aqui no Brasil por ser um país muito grande a nossa cultura não é exportadora ainda não é normalmente a indústria ela quer vender o que ela produz e às vezes quando você chega olha mas tem que fazer uma adequação aqui ou ali ela tem uma certa resistência com isso então todos todos tem vários fatores aí que envolvem para que essa relação seja de confiança a comercial exportadora tem que apresentar tem que apresentar algum serviço para essa indústria ou informação do que ela já fez dos mercados que ela atende e também mostrar para a empresa que o produto que a empresa faz ela consegue colocar no mercado ou que a empresa já tem uma ideia ou que ela tem uma ideia porque como o Murilo falou às vezes você vai em um lugar e você fala puxa aqui seria um mercado para um produto que eu tenho lá mas não trouxe exatamente para ver aqui mas aqui tem mercado então a comercial ela está sempre muito ligada nas possibilidades mesmo que ela saia de férias ela vai estar sempre ligada no que ela pode onde tem possibilidade de negócios então eu entendo que o primeiro passo para que a coisa comece bem é a indústria avaliar se a comercial atua no setor que ela produz no setor dela se ela tem conhecimento daquele setor onde a indústria deseja inserir o mercado dela porque ela está contratando um serviço a outra coisa que eu acho que tem que ser que é normal em qualquer relacionamento é a empatia tem que haver empatia entre as empresas honestidade clareza nas responsabilidades porque sempre a comercial tem a partir do momento que ela é contratada para fazer um serviço ela tem as responsabilidades mas a indústria também tem responsabilidade então cada um isso tem que estar muito claro nessa relação e a fidelidade a fidelidade que eu digo é assim muitas indústrias na ânsia da exportação elas vezes eu falo olha eu quero vender o seu produto na Argélia vamos supor aí vem o Murilo e fala o Murilo não sabe que eu já estive na empresa ou que a empresa me procurou aí ele encontra o Murilo olha eu gostaria que você vendesse o meu produto o Murilo não está sabendo que eu vou vender na Argélia o Murilo vai vender também na Argélia então isso cria conflito cria descrédito tanto para as comerciais quanto para a indústria porque a indústria acaba sendo realmente um franco atirador e nós acabamos nos envolvendo nessa situação então é muito importante que para que uma parceria para que essa relação indústria comercial seja realmente vantajosa para todos que haja fidelidade que haja honestidade que haja um diálogo aberto franco sincero e que as coisas sejam muito claras a nossa empresa assim falando um pouco da Braseco nós trabalhamos com grandes empresas brasileiras há mais de 30 anos nós nunca tivemos problemas ou os problemas que nós tivemos nessa parte de fidelidade de parceria foram todos resolvidos talvez por um mal entendido por alguma situação de mudança de gerência mas nós deixamos sempre muito claro desde o início do nosso relacionamento olha eu vou atuar com o seu produto em determinado mercado é um mercado pequeno que não comporta mais do que um que é uma comercial desenvolvendo o seu produto ali outros mercados são muito grandes eu não vou conseguir cobrir o mercado então eu vou trabalhar nessa área e você trabalha em outra área ou como acontece inúmeras vezes de empresas nos procurarem para exportar produtos deles e eu sou muito franca e falo olha não trabalho nessa área não tenho conhecimento e no momento não estou nem em condições de falar para você que eu vou abrir um mercado para você para o seu produto porque eu não tenho conhecimento então qual é meu papel estou sendo honesta não vou pegar o seu produto colocá-la na minha prateleira e você ficar esperando que eu desenvolva um trabalho enquanto pode ter uma outra comercial que pode estar desenvolvendo esse trabalho muito melhor que eu né então eu posso perder não vou dizer que é uma perda eu acho que perder é quando você perde a credibilidade de eu falar tá bom me dá o seu produto que eu vou tentar tentar vender e colocar na prateleira e não fazer nada então eu acho essa relação de honestidade é o que faz essa relação de indústria com a comercial ser duradoura e realmente ter muito lucro né para todos os lados até para o cliente também porque quando você tem um bom relacionamento com a indústria você tem maior facilidade de negociação também em favor do cliente perfeito obrigado Damaris bom Murilo falando em expectativa e realidade o que a indústria quer exportar deve ter em mente o que que é desculpa vamos lá o que a indústria que quer exportar deve ter em mente ao iniciar as exportações com comercial formação de preço adaptação de produto embalagem o que que você acha olha talvez antes de adentrar no campo das tecnicidades das especificidades técnicas do produto eu trago um pouquinho do discurso da Damaris a pauta a questão de acho que o primeiro passo é entender que a exportação não trata-se de uma aventura mas sim de uma estratégia dentro do que existe dentro da empresa deles por exemplo não pensar a exportação eu acho que o pensamento mais importante deveria ser que não pensar a exportação como uma válvula de escape para problemas no mercado interno por exemplo ou então vou exportar agora legal, bacana porque o dólar está a 5 e ela vai estar setada aí depois com o dólar o dólar abaixo ah não agora eu estou com uma procura bem grande no mercado interno eu não vou exportar eu acho que cada vez que um produto vai lá para fora e a gente se exporta indireta ou indireta além da marca dessa empresa vai a marca Brasil então essa empresa tem que estar consciente de que a gente vem construindo uma credibilidade internacional mas que pode cair muito rápido pela opção A ou B de alguma empresa de não continuar a ser confiável no mercado externo então pensar que pode trazer benefícios vai ter que ser investido também um pouco nisso porque é como eu falo para algumas empresas tem empresa que diz ah não Murilo a gente não quer investir antes de exportar digo não infelizmente você vai ter que deixar em determinados padrões técnicos para que seu produto esteja para entrar no mercado então por muitas vezes a busca por certificados internacionais é mais interessante uma empresa que quer estar adequada ao mercado internacional que a gente está meio digamos assim antenada com o que está acontecendo lá fora buscar inovações hoje muito fala-se da questão de desenvolvimento sustentável então buscar opções que dão uma melhoria dos produtos para o mercado externo e que consequentemente aumenta a competitividade do mercado externo porque é uma mão paralela medida que você tem um produto bom para exportar provavelmente você vai melhorar o seu produto o qual tem o maior valor agregado no próprio mercado brasileiro nesse caso e aí depois disso a depender de cada mercado a ser explorado lá fora vou tratar de modificar a embalagem vou tratar de melhorar a matéria-prima A, B eu sei que compõe meu produto vou precificá-lo não adianta também ter muita empresa que tá tudo bem eu tenho um SMS o que eu fiz tá pronto não você tem que estudar o mercado que você vai entrar lá fora não adianta eu ter um vaso que custa 10 reais e eu chego nos Estados Unidos e ele custa 5,80 eu nunca vou vender acho que seja diferenciado então descobrir o nicho de mercado aonde eu me adequar entrar no meu produto é toda uma questão de uma cadeia de fatores que fazem com que o negócio dê certo de exportação então primeiro que ela pense se realmente ela quer fazer com que a exportação seja uma aventura e aí começar a se adequar ou com seu próprio setor de comércio ou caso uma empresa maior ou com a ajuda de exportadores e o CCX obviamente trabalha manejando com que a gente consiga fazer o nosso serviço dar certo para todos os dias de mercado Perfeito Murilo Damaris você quer fazer uma complementação pode falar por favor Eu gostaria que eu falei na questão da fidelidade da parceria mas falei de um lado só falei só da indústria mas essa uma das razões também como você falou faz com que a relação entre a indústria comercial seja duradoura também é o fato de você não trabalhar com concorrentes vamos supor se eu se eu trabalho com uma empresa que produz copos um determinado copo que várias outras empresas fazem eu não trabalhar com concorrência com concorrentes eu ser fiel aquela empresa e procurar trazer para ela todas as informações do mercado externo como eu por que que eu não estou vendendo olha porque lá fora tem um produto que chega da Tailândia similar ao seu com um produto com este preço tem essas características colocam mais mercado de contêiner então você trazer a obrigação da comercial é trazer informações para a indústria sobre o produto dela como é que o comportamento do produto dela dentro do mercado e não simplesmente procurar um outro fornecedor isso também esse tipo de trabalho a comercial a empresa a indústria deve também atentar e ter esse acordo com a comercial e a comercial ter essa essa também essa linha de trabalho de trabalho lógico alguns produtos exigem que você tenha vários fornecedores em alguns casos em algumas commodities em alguns produtos que a produção é limitada você ou às vezes uma exigência que um cliente faz às vezes até uma exigência de embalagem que a indústria A não faz a embalagem que a indústria B faz as duas produzem o mesmo produto mas essa empresa se recusa a fazer a embalagem que a outra pede ou até a composição do produto olha o produto final é o mesmo porém a composição é diferente então o cliente prefere mas isso tudo tem que ficar muito claro e quando você tem um parceiro na indústria e você tem que procurar uma outra indústria para um produto similar deixar isso claro para a indústria olha eu vou estou procurando essa outra empresa porque você nós já esgotamos aqui as nossas negociações e vocês não podem fazer o produto que o cliente quer por isso eu vou comprar eu vou ter que comprar de outro mas não simplesmente ficar atirando para todos os lados cotando com vários fornecedores que isso também te dá liberdade da indústria também não ter fidelidade com você isso também vai criar uma uma relação frágil e você não tem garantia de fornecimento muitas indústrias são realmente oportunistas lamentavelmente tem muita indústria oportunista ela quer ver quem vende então ela oferece para todo mundo e quem chegar primeiro é o que leva não é uma empresa que você trabalha que você nem precisa se preocupar com relação duradoura porque ela não é sabe ela não é porque a mentalidade da empresa é essa é oportunista e uma coisa que o Murilo falou também a questão de adaptação do produto de adaptação do produto tem muitas empresas que se recusam adaptar o produto dela para exportação então lamentavelmente você acaba tendo que olha esse mercado eu estou cuidando da exportação dos seus produtos para cinco mercados mas o mercado A não aceita essa a tua embalagem você não quer mudar eu vou ter que procurar um fornecedor alternativo então isso não significa que você está sendo infiel à empresa mas você está justificando ela ela não pode fazer então você tem que procurar quem faça então esse tipo de relacionamento claro aberto é um relacionamento que realmente dura como eu te falei a nossa empresa se tem se relaciona há mais de 30 anos com grandes fornecedores sempre trabalhando nessa linha de clareza honestidade e essa fidelidade de falar o que está acontecendo nos outros mercados onde nós atuamos quem é a concorrência trazendo informações para o meu parceiro isso é muito importante também Obrigado Damares a gente já tem três perguntas daqui a pouco vou passar essas perguntas para o Murilo e para Damares caso o pessoal que esteja aí assistindo querendo colocar mais perguntas por favor fique à vontade que daqui a pouco a gente vai passar para os nossos convidados aqui Bom Murilo agora a pergunta é para você a sua empresa atua tanto na exportação como importação e a sua empresa nesse sentido temos alguns casos de algumas de algumas indústrias que importam alguns insumos utilizados na produção de bens a serem exportados você pode nos contar um pouco mais desse sentido fiscal a exportação sim sim eu vou então falar um pouquinho sobre o drawback o drawback é um regime aduaneiro especial que infelizmente não é tão conhecido quanto deveria pelas empresas brasileiras acho que principalmente no momento que a gente vive de uma retração econômica grande como obviamente a gente não queria estar vendo as empresas vão precisar se adequar ao máximo e conseguir continuar produzindo em escala necessária a venda com maximização de lucro e custos e receitas e o drawback pode ser uma ferramenta interessante para as empresas que exportam ou que venham a querer exportar e que hoje já importam insumos matérias-primas peças esses suplementos de algum produto que venha do exterior então eu vou citar o exemplo de uma empresa de louças e materiais sanitários de Ternambuco a qual a gente está começando a trabalhar ela vende o material a louça sanitária o vaso sanitário completo mas ela importa o tampo e alguns componentes do sifão da China então ela pode importar com isenção de impostos esse tipo de produto ao passo que ela consiga provar que esse produto é destinado à exportação ou seja ela vai conseguir ter um produto mais barato no final da sua linha de produção contando com a ajuda do governo desse regime adorante especial tem muita empresa que faz isso e por muitas vezes não sabe então existem alguns tipos de drawback que a gente tem em texto alguns exemplar de carbono é preciso importar mais um pouco existe a possibilidade até de você suspender o pagamento dessa matéria-prima que você está importando para quando você utilizá-la na produção e exportar esse produto você receber no caso a restituição o drawback para muita empresa torna-se assim um bicho de sete cabeças mas já foi mais complicado no passado onde você tinha por exemplo você importava dez parafusos praticamente você tinha que botar uma câmera em cima dos dez parafusos e provar que os dez estavam no sofá no final hoje em dia você consegue fazer isso de forma mais facilitada e o objetivo de ser um remédio jurídico tributário é fazer com que as empresas brasileiras exportem mais muitas vezes você acaba ficando amarrado em empresas nacionais para trazer um produto que é parte do seu produto final não porque está aqui do lado mas por mais que seja cada uma está aqui do lado eu vou pegar do fornecedor X trazer da China trazer da Índia trazer da Europa vai sair é muito complicado mas você pode estudar que esse complicado no final das contas pode ser muito mais barato então é interessante que as empresas que já são exportadoras ou que venham a querer exportar se atentem a esse detalhe se elas precisam de materiais importados para o produto final que possa ser exportado o Delvec não é um tudo não é algo que realmente tem que ser utilizado para que elas se tornam mais competitivas no mercado Perfeito obrigado Murilo Damares falando em incentivo à exportação em alguns casos o volume e quantidade a ser exportado por uma determinada indústria é tão pequeno que o valor do frete sai até mais caro que o próprio produto inviabilizando a negociação uma das formas de concretizar esse negócio é se utilizar da consolidação de cargas qual a sua experiência com a consolidação de cargas e como isso pode ser um incentivo à exportação das pequenas e médias indústrias que ainda não tem um volume tão significativo destinado à exportação Damaris o seu microfone está mutado desculpa vou falar um pouquinho da minha experiência tá pra começar nós trabalhamos com países africanos muitos países são bem pequenos e os importadores muitas vezes não tem condições de comprar um conteneiro inteiro de um único produto no caso eu fiz bastante consolidação com móveis não existe um atacadista de móveis é muito difícil você ter um cliente que importa um container com um único tipo de móveis a não ser que seja um projeto mas dificilmente você vai ter um importador que vai comprar só cama ou só guarda-roupa ou só um determinado tipo de produto então nós já fizemos muita consolidação de carga de pequenos exportadores de móveis e consolidamos um container um container com cinco às vezes com cinco diferentes fornecedores pra atender um determinado cliente eu considero de extrema importância esse tipo de trabalho que é um trabalho que a comercial faz e viabiliza as exportações de pequenas empresas existem alguns sistemas também juntamente as companhias aéreas e as companhias marítimas que a gente chama de conveniência do transportador muitos transportadores eles têm um sistema que a gente chama de chips conveniência que é ele usa um equipamento de container seja aéreo seja marítimo aonde você pode entregar sua carga parcial e aí você lógico você vai pagar pelo volume e peso da sua carga cada carga tem uma característica algumas por volume outras por peso e ele faz uma consolidação de container que vai para um determinado destino ou também aéreo também existe esse tipo de sistema existe essa facilidade porém também nós a comercial tem a facilidade de às vezes ter no mesmo mercado outros clientes que comprem o mesmo produto e nem sempre precisam comprar um container inteiro então você também pode oferecer para outros clientes no mesmo mercado e fazer a consolidação com outros produtos dentro do container que vai para o mesmo destino existem outras modalidades também que é para baratear produto por exemplo nós exportamos cerâmica e o container de cerâmica é muito pesado porém ele não cuba muito você coloca pouco piso vamos supor pouca cerâmica e vai um espaço vazio dentro do container esse espaço também você pode utilizar para embarcar por exemplo tubos tubos de PVC pequenas peças que não vão incidir no preço no peso do container porque nós temos limitação de peso porém vai baratear assim muito o produto final o custo final para o cliente ele vai receber mais cargas outras cargas e ainda com o custo com o custo que ele consiga vender então esse trabalho de consolidação é um trabalho que muitas comerciais fazem principalmente na área de alimentos na área de casa e decoração muitas empresas comerciais fazem e tem viabilizado a exportação por exemplo em Angola nós temos empresas pequenos mercados porque na África especialmente não existe a figura do atacadista normalmente quem importa são as lojas os mercados eles que importam então nem sempre um mercado pode comprar um container por exemplo de biscoito ele não vai comprar um container inteiro ou de um determinado tipo de biscoito então ele vai te pedir vários outros produtos e a comercial faz esse trabalho com maestria viabilizando a exportação barateando o custo e satisfazendo o cliente o cliente também se fideliza muito com a comercial exportadora que pode prestar esse tipo de serviço para ela tem muitos clientes muito importador que vem ao Brasil são pequenos tem o desejo de comprar visitam várias empresas e as empresas falam ah mas o pedido mínimo é um container ah mas eu não posso comprar um container e às vezes deixa de comprar por esse motivo e esse trabalho da consolidação viabiliza que o cliente possa comprar de diferentes fornecedores diferentes produtos e a comercial fazer o trabalho de logística e de consolidação para ele então isso é uma é um tem um valor muito significativo para a pequena e média indústria essa parceria com a comercial exportadora realizando esse tipo de trabalho Murilo pode complementar em alguma coisa porque o Murilo acho que faz mais esse trabalho do que eu por favor Murilo pode falar a vontade não na verdade enquanto a Damaris falava eu lembrava muito da parte alimentar que a parte alimentar é muito utilizado a consolidação contudo a gente tem mais problemas de consolidação do que os nichos de mercado que são cobertos pela Abre Casa porque dependendo do produto a gente tem temperaturas diferentes de acomodação então eu pego uma tapioca eu preciso de refrigerado eu pego um açaí eu preciso de congelado eu pego uma fruta eu preciso da temperatura 12, 14, 8 graus então é mais complicado consolidar apesar de que facilita obviamente a venda de distintos produtores para os nichos de mercado que a Abre Casa compõe digamos assim que ela coloca de baixo é mais facilitado ainda porque geralmente o cliente lá do outro lado o B2B o importador se ele tiver uma loja de móveis e decorações produtos de várias empresas associadas vão servir para aquela compra vão ser interessantes para aquele importador então por muitas vezes a empresa também pensa nossa mas o meu vaso é muito legal eu tenho por exemplo produtos de decoração que valem muito mas como é que eu vou mandar isso sozinho existem obviamente algumas outras formas de serem enviados mas eu posso mandar uma peça minha só se a empresa parceira minha que também está dentro do rol de empresa associada a Abre Casa vai mandar vários outros produtos então possibilita menor custo de frete maior quantidade de produtos a serem exportados né a questão da consolidação facilita e muito a exportação principalmente das pequenas e médias empresas que muitas vezes talvez nem tenham uma produção tão grande assim para completar um contêiner inteiro né então muito facilita essa questão de exportação sim Fábio posso fazer um comentário que às vezes a pequena empresa ela tem medo ela fala mas eu não tenho capacidade produtiva eu não vou conseguir atender ela vai determinar o que ela pode atender e vai caber a comercial exportadora dizer para ela como é que nós vamos embarcar então ela não pode ficar deixar desistir da exportação porque ela acha que ela não tem capacidade suficiente para atender um pedido de mil peças por exemplo quantas você pode atender 200 peças por mês então vamos tentar embarcar essas 200 peças por mês por mês dentro do CCX também existe essa parceria entre as comerciais exportadoras que eventualmente se eu tenho uma mercadoria que eu vou mandar para Angola por exemplo e ela uma mercadoria que cuba 3 metros cúbicos eu posso dentro alguém tem algum container que está saindo para Angola caberia uma mercadoria um pacote exportação tudo certinho com 3 metros cúbicos a outra coisa também nós fazemos exportamos chapas de MDF para produção de móveis para Angola e dentro dos containers eu tenho que embarcar umas fitas das quais não são produzidas pelo fabricante de chapa então se eu não fornecer a fita eu acabo não vendendo a chapa então eu tenho que fazer essa consolidação então a gente negocia com o fabricante de fitas para me entregar essas fitas onde nós vamos fazer o carregamento das placas e consolidar isso viabiliza negócio e satisfaz todo mundo né perfeito obrigado Damares bom agora a gente vai ter temos duas perguntas aqui do público que está acompanhando a gente a primeira pergunta eu vou passar essa primeira pergunta Damares responde o Murilo também pode responder aí na outra pergunta o Murilo começa e a Damares também mas a pergunta é para os dois é do Daniel Spitalet ele pergunta uma vez desenvolvidas as exportações por uma comercial exportadora a tendência das empresas é criarem um departamento próprio de exportação Damares por favor não necessariamente ela pode ela pode criar um departamento de exportação às vezes ela até já tem um departamento de exportação agora pode ser que o mercado que a comercial é ou procura a empresa para vender ela não não esteja lá ainda e ela tenha interesse em estar em colocar qual o seu produto ali ou mesmo às vezes por uma outra por alguma razão ela ela prefere ela tem um departamento de exportação que faça todo o trabalho de documentação mas não tem um departamento que faça pesquisa de mercado que saia para vender então ela isso não vai não vai afetar a exportação por isso que o relacionamento é muito importante e importante que a indústria não use a comercial como um trampolim para ela entrar em determinados mercados ou usar a comercial para entrar por exemplo no mercado X no mercado A e quando ela percebe que ela está bem estabelecida ali com a comercial ela colocar a comercial fora a empresa a indústria perde muito quando ela faz isso ela perde porque o mercado da comercial não é só o mercado A ela tem o mercado A B, C, D, E e às vezes por causa do mercado A ela vai perder os outros quatro mercados então não é interessante para a indústria ter esse tipo de atitude hoje eu vejo e a indústria lógico isso tudo depende da característica de quem está administrando essa empresa mas eu vejo hoje que as empresas estão muito como se diz dependentes de expansão nos seus negócios através das comerciais exportadoras tendo um departamento de exportação ou não tendo departamento de exportação e eu acho até interessante que ela tenha na minha opinião eu acho que toda empresa deveria ter seu departamento de exportação ter pessoas ali que possam atender a exportação e isso vai agilizar muito mais e melhorar o trabalho da comercial ela vai poder trabalhar muito mais facilmente com uma empresa que já tem um departamento de exportação Perfeito Murilo também quero sua opinião sobre esse assunto Não, eu assino embaixo das palavras da Nars eu acho que talvez seria assim é inconsequente a empresa pensar dessa forma de que se agora eu estou conseguindo fazer as exportações eu vou fazer de forma solitária independente porque ela acaba perdendo um marco de oportunidades que as empresas comerciales e exportadoras e exportadoras podem trazer porque ela conseguiu ok eu fiquei com as vendas para o mercado X mas elas não vão estar viajando elas não vão estar lidando com compradores e vendedores do mundo o dia todo elas vão colocar o pensamento dentro de uma caixinha não vão conseguir mais tirar aí assim o mundo é muito pequeno nesse nicho de mercado também então eu acho que apesar de a gente ter tanto tanta tecnologia Instagram Facebook para tudo eu acho que o melhor e a pior propaganda é na continuação de boca a boca então se alguém um dia me perguntar se uma empresa de material escolar em qualquer empresa fez isso comigo e alguém nos tem um dia me perguntar bom tu conheces alguma empresa de material escolar eu vou dizer que não não é que eu esteja querendo me vingar a gente obviamente acredita em quem a gente deve acreditar que prova que a gente deve acreditar então ela sozinha vai acabar fechando portas mas ela poderia ter aberto com muita facilidade trabalhando em parceria com a gente independente dela ter um setor de mercado com o exterior perdão o que é muito bom também a gente tem empresas que a gente representa que tem então eles dizem ó Murilo hoje eu já tenho mercado da Guatemala da Colômbia e da América Central dá o tom dali juntamente com os Estados Unidos consegue ir para tal campo então a gente atua em parceria eles sabem que não tem muitas vezes como está trabalhando em comitância vários países porque se eu quero exportar para determinado o país eu tenho que me preocupar como entrar lá certo então opa tudo bem deixa a empresa da Damaris deixa a empresa do Murilo se preocupar como é que entra no outro mercado e eu consigo expandir as minhas opções então ela obviamente ela tem a possibilidade de fazer isso mas ela acaba fechando portas para a própria empresa para o seu desenvolvimento né e não só isso né ela também abre concorrência né porque normalmente se uma empresa faz um tipo um trabalho cria uma situação dessa a gente vai para a concorrência porque se eu tenho um mercado bom para um determinado produto e essa empresa me dá um bypass eu vou procurar um fornecedor alternativo então ela perde duas vezes né ela ainda vai ganhar um concorrente ainda perde a possibilidade de se colocar o produto dela em outros mercados e até trabalhar com outras comerciais em mercados onde ela não atua ainda né tem mais uma pergunta aqui que é da da Marta Mello eu vou pedir primeiro para o Murilo responder primeiro depois a Damaris pode responder ela gostaria de saber sobre a exportação em pequena escala de produtos artesanais para a Europa rendas e bordados Murilo por favor bom esse é um nicho de mercado qual a gente está bem adaptado aqui do fato de estar no Nordeste não que não tem em outros espaços geográficos do Brasil mas aqui a gente tem essa possibilidade muito boa de confecção de produtos artesanais como acontece em pequena escala a gente a gente pode pensar em vários tipos de logística para isso como exporta fácil correios como consolidação de carga como empresas de logística com FedEx DHL que facilita isso para a gente que já fazem desembaraço na outra ponta tudo vai depender de como esse importador quer também de qual importe é utilizado na negociação se ele quer receber na porta dele se ele quer para a loja ele se pega no aeroporto e se embaraça mas em pequena escala em grande escala talvez as soluções sejam muito parecidas o que mais uma vez eu trago a pauta desse assunto que um pequeno produtor ou a pessoa que confecciona ou que manufatura o artesanato tem que pensar que muitas vezes o valor agregado de uma peça vale mais do que um container de outra empresa que faz tudo igual sabe então esse tipo de produto é muito valorizado no exterior de pessoas com poderio financeiro maior valorizarem a exclusividade então a gente trabalhou a gente foi para a Rússia acho que em 2019 na Prodexpo e era de alimentos e a gente depois teve um contato com o pessoal da Engaixada Brasileira na Rússia que nos convidou para um evento lá que era por exemplo o nome do encontro era Encontro das Mulheres de Moscou algo assim reunia as esposas dos maiores empresários russos para comprar produtos e isso revertesse a instituição de caridade e eu à época perguntei se eu poderia levar artesanato infelizmente acabou não dando certo por razões alheias a minha vontade mas então você chega num espaço e pega um produto artesanal em amarela obviamente estou só brincando aqui com hipóteses mas essa pessoa vai pagar muito pelas possibilidades desse produto então o artesanato traz essa questão de um valor agregado muito alto e que é meio que um contraponto o fato de ser uma pequena quantidade é melhor porque eu tenho maior lucro em um produto igual eu demorei mas tempo para fazer e que eu consigo colocar lá fora sendo mais valorizado Perfeito Damaris também quero sua opinião sobre essa questão Eu não tenho muita experiência nessa área de artesanato a única exportação que eu fiz de artesanato foi de redes e comprei de uma cooperativa no nordeste também eu não me lembro se foi no Rio Grande do Norte ou se foi em Maceió não me lembro agora mas nós fizemos uma exportação fizemos marítima no sistema de chips com vines eu tive uma experiência ruim porque demorou muito tempo para chegar se bem que era para as Ilhas Maurícios lá é verão o tempo todo então demorou chegou e foi utilizado não foi o caso de ser sazonal mesmo assim deixou o cliente bastante aborrecido demora para chegar mas eu pela minha experiência o artesanato eu endosso aquilo que o Murilo falou hoje nós temos DHL tem FedEx tem UPS e o próprio Correio faz um trabalho de exportação de pequenos volumes muito bem feito então e até mais barato do que um 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 e a mercadoria também chega do mesmo jeito talvez demore um pouquinho mais mas ela também chega então eu 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 que as empresas de artesanato devem procurar esses meios de 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 exportar suas mercadorias né através desses sistemas e o ganho eu creio como como o Murilo falou é muito principalmente Europa e principalmente na Europa os europeus dão muito valor para 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 o handcraft que eles chamam eles dão muito valor então você pode exportar pequenas quantidades exclusivas normalmente produto artesanal é exclusivo e e ficar muito bem com isso e procurar esses meios de exportação né que são os meios de como eu falei curre se o cliente tem muita urgência usa um DHL ou um OPS vê as facilidades também como eu falei tem se for para a Europa DHL é perfeita se for para os Estados Unidos o FedEx é perfeito e o correio vai para todos os lugares eles informam o tempo que vai demorar normalmente é cumprido esse tempo um pouquinho mais complicado eu já fiz exportação para a África de com o correio e foi tudo certo foi muito tranquilo a documentação tranquila rapidamente você consegue fazer exportação sem grandes problemas e pode fazer a própria empresa fazer isso diretamente ela não precisa de intermediário nessa situação ela precisaria de um talvez de um de um intermediário ou de uma de uma comercial eu não gosto dessa palavra intermediário mas eu gosto de uma comercial se ela tiver um volume maior se tiver outras empresas que também querem compartilhar no caso como eu mandei as as redes nós compramos uma cooperativa porque era um volume razoável de rede de diferentes fabricantes mas fora isso ela pode tranquilamente fazer a exportação dela através dos couriers disponíveis ou do próprio correio perfeito temos mais uma pergunta aqui da Marta Mello ela fez essa pergunta agora tem mais uma que é bem interessante que é sobre os entraves quais são os principais entraves na exportação de produtos de artesanato e decoração Murilo faço essa pergunta para você responder primeiro bom na verdade não existe eu acho que não teria como eu falar principais etapas que vai depender de um pouquinho do que eu disse lá atrás quem vai comprar e do que que eu estou vendendo então vai depender da maneira a qual esse produto é confeccionado então por exemplo se eu tenho algum artesanato deixo feito à mão um tecido tenho que saber como é que a legislação do país importador se comporta com esse tecido entrando lá se a empresa local já não tem esse tecido como um produto de artesanato local e vai ter alguma barreira tarifária se eu tenho madeira nesse produto se ela está fumigada ou não para entrar lá se a quantidade de madeira tão pequena que não precisa ser formigada e não traz uma ameaça porque uma madeira pode trazer fungos bactérias e outras interpéries então assim às vezes isso pode atrapalhar a empresa perdão a indústria local desse país importador então se é de barro eu já ouvi falar de alguns exportadores daqui que não conseguiram exportar por causa do tipo de barro que ele era feito e às vezes você não consegue mudar esse produto ele vai ter um material que um determinado mercado não entra então é tudo muito subjetivo nesse ponto então eu acho que talvez antes de estudar os entratos tem que ser feito uma prospecção de mercado para saber o que a legislação desse país importador exige de adequação do produto para que ele entre lá e aí eu consigo me adequar porque o artesanato é mais complicado que eu adequo e meu produto não vou se eu mudar a forma do produto obviamente já não é o mesmo a decoração não então eu tenho formas de talvez modificar o meu produto de acordo com a legislação fitossanitária de outra mas eu não tenho como me dar uma resposta de quais são os principais porque vai depender de cada produto e de cada país importador eu estou em casa quase Damares sua opinião sobre eu endosso o que o Murilo que o Murilo falou porque no caso se for um artesanato com produtos naturais existe e dependendo do país ele vai pode ter está sujeito a legislação do país para produtos naturais se for derivado de madeira ou se for de madeira ou se tiver alguma produto que é feito com casca de fruta sabe então vai depender da legislação do país que pode ser um entrave agora outros produtos eu realmente não consigo imaginar que entrave poderia ter para produtos que não sejam que não tenha origem animal ou vegetal nos países não sei que tem alguma proteção de mercado para 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 artesanato local se for um material similar mas eu desconheço até porque eu não tenho tanta experiência nessa área não posso falar muito mas dentro da minha experiência geral eu o único entrave que eu entendo seria o artesanato que seria fabricado com que os componentes tivessem alguma coisa de origem animal ou vegetal e que o país importador tenha restrição a isso né é o que eu entendo isso pode ser verificado também até junto aos consulados dos países de interesse isso pode ser verificado e inclusive tem um detalhe perdão tem um detalhe até curioso a gente tem imposto de exportação no Brasil também é para meia dúzia de produtos mas um dentre eles é para cor e peles então você faz uma sandália aqui em Alagoas a gente tem produtos feitos com colo de lágrima até o peixe então eu tenho que ver a porcentagem de pele desse animal motron que é utilizado no produto final para saber se eu não enquadro ele em um produto tributável ou não então é muito subjetivo reforço tudo o que a Maris falou com relação a ser caso a caso e os produtos serem mais facilitados a parte do artesanato é muito específico nesse sentido perfeito bom antes das considerações finais nós temos uma pergunta aqui que eu vou passar primeiro para a Damaris a mesma pergunta para o Murilo Damaris qual o conselho que você dá às indústrias que querem exportar seus produtos via comercial exportadora bom eu sou apaixonada pela exportação então eu acho que as empresas todas as empresas deveriam estar preparadas para exportar independente se for através de uma comercial se for diretamente elas deveriam todas as empresas independente do seu tamanho ter já no quando ela na empresa no como que a gente fala no portfólio da empresa ela já deveria ter lá uma porcentagem da sua da sua produção destinada à exportação mesmo que ela não saiba para onde ela vai exportar para quem ela vai exportar qual o canal que ela vai utilizar para exportação ela deve ter essa mentalidade já deve estar lá no 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 contrato social da empresa que essa empresa vai exportar um por cento da sua produção eu acho eu acho que o mundo globalizou e todas as empresas deveriam ter esse foco que independente do mercado interno está indo bem ou indo mal se o dólar está alto está baixo a gente não pode depender do dólar para exportar ela tenha essa mentalidade de ser uma empresa globalizada de vender para o mundo para ela trabalhar com para ela exportar através de uma comercial exportadora como eu falei antes ela deve conhecer avaliar a comercial entender o trabalho da comercial para que ela também tenha segurança a comercial também entender conhecer o produto dela e para poder fazer um bom trabalho de promoção e venda e que elas façam o que é muito importante que eu não falei antes mas eu vou mencionar agora um contrato um contrato de representação de cooperação no comércio exterior e ela esteja aberta para adaptar os seus produtos a partir do momento que ela decide que ela quer exportar não porque o mercado interno está ruim mas porque ela quer estar no mundo ela tem a mente aberta para adaptar fazer as adaptações necessárias no seu produto para que ele seja um produto exportável normalmente se a empresa vende no mercado interno e vende bem no mercado interno ela tem possibilidade de exportar se o seu produto for bem aceito aqui ela tem sim possibilidade de exportar não digo que é lógico cada mercado tem a sua característica mas se você começar como exportador vamos começar através de uma comercial exportadora que vai te facilitar vai te orientar vai minimizar os seus custos faça uma parceria faça uma sociedade se conheçam da mesma forma que você contrata uma pessoa para trabalhar para você você também vai contratar uma comercial conhecer o trabalho dela tirar informações sobre o trabalho dela e fazer aí uma um casamento e sucesso o sucesso é garantido com certeza Obrigado Damaris Murilo qual o conselho que você dá às indústrias que querem exportar seus produtos via comercial ou exportadora por favor Bom talvez eu use até um pouquinho daquela frase que deixei de pensar um pouquinho fora da caixa acho que a exportação tem que ser pensada um pouquinho dessa forma a gente tem aí eu não sei o número exato mas tem mais de 200 países do mundo então eu já ouvi empresa me dar a seguinte justificativa mas eu não vendo nem meu produto no sul ou no sudeste para que ou o contrário para que eu vou exportar a gente tem muito benefício na hora de exportar então o nosso produto o produto do norte às vezes pode chegar mais barato na Argentina do que chegar mais barato do que no Rio Grande do Sul que está ali do lado sabe porque vou tirar vários impostos aí da cadeia tributária pensar que também principalmente trazendo um pouquinho para o ramo da Becasa muitos produtos dessa desse nicho de mercado tem a China como concorrente então tem muito país no mundo que dependia da China e não quer mais depender por causa dessa questão toda da pandemia então espaços no mercado externo abriram-se a produtos brasileiros para completar esses espaços que a China deixou de fornecer com essa questão da pandemia e aproveitar que as comerças exportadoras sejam na exportação direta ou na indireta que é um bom começo o qual elas podem fazer o serviço delas 100% bem feito trazer para que a gente complete o serviço coloque a mercadoria lá fora sem se incomodarem se tem que fechar o câmbio de uma forma se tem que utilizar EncoTerm X Y ou Z e aproveitar que o mundo está aberto para receber produto brasileiro e que independente do que a gente está vivendo ou não talvez seja a hora de pensar um pouquinho nisso à frente e aproveitar esse tempo de pandemia a gente está dentro de casa sem poder abrir o seu negócio para se preparar para o mercado externo entender um pouco mais também Perfeito Obrigado Murilo Bom vou pedir para a Gislaine voltar aqui para o nosso painel para as considerações finais a Gislaine já está entrando aqui Bom Gislaine eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui em nome da Becasa por favor e mais uma vez obrigado Obrigada Fábio Fábio Obrigada pela oportunidade Damares Murilo espetacular esse momento com vocês informações preciosas para todos nós esses encontros são extremamente importantes eu Damares como você sou apaixonada pela exportação muito no mercado brasileiro a gente tem um potencial enorme e o mundo está se abrindo para a gente cada vez mais cada vez a gente está com outros mercados procurando a gente e falando do setor de casa decoração específico a gente tem tido demandas de mercados e de regiões que são surpreendentes que foi colocado pelo Murilo de algumas regiões que dependiam de alguns mercados e que hoje estão olhando o mercado brasileiro então eu quero deixar aí o recado para todos que estão aqui conosco acompanhando a mensagem que acreditem acreditem no potencial dos seus produtos acreditem nos seus potenciais nós temos um case de sucesso da NAB Casa do nosso próprio presidente dentro da empresa que ele tem a Decor Têxtil que em poucos meses desbravou o mundo e conquistou vários mercados e entre tantos outros que aconteceram vasos que nós tivemos também outro case de sucesso dentro do PIX Damaris muito gratidão fazendo o PIX Capex Brasil e já fez exportações fechando contato por um ano com o mercado Israel que você fala poxa para onde está indo saindo do Brasil então tem tantos cases dessa propriedade a gente está dividindo aqui com os outros até para incentivar quem está nos ouvindo que ainda é a própria Marta que estava falando a preocupação questão do guardanapo do artesanato o artesanato é muito valorizado lá fora é incrível como mercados externos dão valor ao nosso artesanato infelizmente às vezes a gente que não dá esse valor eu fico triste às vezes um pouquinho com isso eu confesso mas eu tenho certeza que isso vai mudar porque quanto mais demanda a gente está bem recebendo desses mercados mais fortalece o tão importante o produto que é feito aqui no Brasil e eu acredito muito então assim o recado é acreditem em vocês se preparem se qualifiquem deixa o receio do lado se você não tem estrutura para seguir vocês tem as comerciais hoje nós tivemos tantas informações riquíssimas da Damares do Murilo e quantos outros profissionais que estão até com a gente aqui também Damares eu estou acompanhando alguns comentários de outros comerciais gente o mundo está querendo os produtos brasileiros então vamos levar os produtos vamos conquistar o mundo e falando geral gratidão por esse momento Fábio muito obrigado de estar conosco Damares Murilo toda a equipe do CCX toda a equipe da Becasa que não está aqui com a gente mas deu todo o apoio para que esse momento acontecesse ao nosso presidente o Eduardo Turqueto que esteve aqui com a gente eu acredito que ele talvez volte aqui também para agradecer vocês mas assim fica o meu recado e meu agradecimento também àqueles que estão nos acompanhando desde o início obrigada Obrigado Gislaine mais uma vez muito obrigado pelas palavras e pela participação agora eu passo a palavra ao Murilo para suas considerações finais por favor Murilo Bom eu novamente assim de embaixo de palavras das pessoas que estão participando com a gente e faço agora com relação às palavras da Gislaine o Gislaine a gente ainda estava discutindo isso hoje não sei como é que o sotaque não tem mais um sotaque próprio então fica a gente confusa mas queria agradecer pela oportunidade tenho a esperança de que se a gente conseguiu pelo menos com que algumas empresas vissem que o comércio exterior não é esse bicho de sete cabeças e que por muitas vezes talvez eles voltam para a empresa agora e olhem talvez esse produto que seja legal lá fora não sei qual o mercado mas a comercial exportadora vai saber ou então eu vou me associar a casa que eles vão saber para onde esse produto pode ser exportado ou não então se a gente conseguir fazer isso com meia dúzia de empresas eu já fico contente de plantar essa sementinha e fazer com que mais e mais empresas voltem os seus olhos para o comércio exterior e vejam que realmente tem um espaço enorme lá fora para ser explorado e que a gente está aí para ajudar novamente agradeço a oportunidade e fico à disposição se precisar perfeito muito obrigado Murilo pelas palavras agora as considerações finais da Damares por favor Damares eu vou aqui endossar o que a Gi e o Murilo falaram e como eu falei eu sou apaixonada pela exportação eu acho que independe o tamanho da sua empresa você tem que focar no comércio exterior na internacionalização da sua empresa se preparar para isso a oportunidade que você tem de participar de visitar feiras internacionais nacionais e internacionais feiras que estão relacionadas ao seu produto hoje nós temos muitas informações pela internet temos as associações também que trazem muitas informações mas procure assessoria procure se assessorar procure informações mas entre no mercado internacional não não fique deixando para que isso vá lá mais para frente que você em um momento onde talvez você nem esteja em condições de investir nesse na exportação é hoje o momento é hoje fica se prepara olha o mundo de uma forma global não pensa que só grandes exportam todas as empresas tem possibilidade de importar melhorar o seu produto exportar o seu produto e para quem pensa que os produtos chineses que vêm aqui são grandes empresas que estão mandando seus produtos para o Brasil pode mudar o seu pensamento a maioria das empresas chinesas que exportam para o mundo inteiro são empresas pequenas e médias a maioria são poucas as empresas grandes que são exportadoras que são as exportadoras são poucas que são enormes a maioria são as pequenas e médias e hoje nós temos muito apoio tem a PECS Brasil tem a Bicasa que está aqui tem outras entidades que apoiam a exportação tem o CCX com um número grande de associados que pode que atua em diferentes mercados em diferentes nichos também que pode cooperar para aumentar ou aumentar ou pelo menos te colocar no mercado externo internacionalizar a sua empresa te ajudar a melhorar o seu produto adaptar o seu produto para que ele seja exportável então se anima gente levanta a cabeça e olha para o mundo para de focar em São Paulo na sua cidade no seu país se você está inseguro exporta para o Paraguai para o Uruguai que é aqui pertinho você vai lá sabe depois vai para mercados similares aos nossos começa em mercados onde o seu produto onde a cultura é parecida com a nossa e daí você vai conhecendo e vai expandindo e você vai crescendo você vai acabar investindo muito mais na sua empresa e a única maneira da sua empresa crescer é através do comércio internacional quando você entra no mercado no mercado global a sua empresa está no caminho do crescimento então é isso o meu são as minhas palavras de incentivo a todas as indústrias obrigado Damaris pelas palavras eu acho que o Eduardo está aqui a gente poderia colocar ele no painel também para as palavras finais acho que ele não ele não está ele não está achei que ele estava que ele não está bom mas enfim realmente agradecer todos vocês Damaris Murilo Gislaine por estarem aqui nesse painel que é de extrema importância para os nossos associados para o público da Becasa também quero agradecer a Janaína que deu todo o suporte que participou aqui com a gente do nosso painel e agradecer a cada um de vocês que assistiram para acompanhar até agora uma hora e 43 de painel então é muito bacana ter a participação de vocês e fica aqui o convite também agradecer ao Lucas também e aqui eu deixo o convite para todo mundo que está assistindo agora acompanhe o canal da Becasa todas as informações da associação teremos outros painéis do Internacional Gislaine está aqui dia 29 eu vou mediar mais um painel mas não só dia 29 ao longo da semana teremos outros painéis fora as lives que a gente faz no Instagram enfim todas as informações do setor da associação e principalmente da Becasa Internacional está aqui na Becasa TV no YouTube mais uma vez muito obrigado a todos vocês Gislaine você quer falar alguma coisa? eu quero vou aproveitar essa deixa sua aí dá para convidar todos que estão aqui conosco inclusive a Damares e o Murilo e o Lucas também todos a Janaína que no dia 29 a gente vai estar falando de uma oportunidade de Brasil e Portugal e Portugal vem cada vez mais se destacando como um cartão de postal uma entrada para a Europa acho que vai ser muito bom então estão todos convidados para estar conosco Fábio nesse dia 29 vai ser às 11 horas da manhã porque vai ter o pessoal de Portugal que vai estar nos acompanhando por isso que vai ser no período da manhã tá bom então aí Damares eu acho que assim realmente é o Brasil chegando aí para os outros mercados obrigada parabéns parabéns pela organização e muito obrigada pelo convite foi um prazer participar dessa live com vocês muito obrigado muito obrigado a todos vocês e a gente espera vocês numa próxima fiquem ligados aqui no no YouTube da Becasa nas redes sociais no blog tem todas as informações da nossa associação para todos vocês mais uma vez muito obrigado boa noite até a próxima até a próxima tchau